Bom dia, tudo bem? Bom, para quem já me conhece daqui, beleza, bem-vindo, sou Juliano Pimentel, tem uma paginazinha aqui no Facebook e para quem não me conhece, tem também lá no YouTube, que é onde fica organizado esses vídeos de uma forma mais fácil. Passa lá e se inscreve. Como andaram perguntando e toda vez o tema de dor, qualquer palestra sobre dor gera muita repercussão, eu decidi colocar aqui hoje uma dor que muitas pessoas têm, muitas mesmo. E aí, para vocês terem um pouquinho mais de ideia, esperar o pessoal bom dia, Bom dia, Lini, bom dia. Esperar o pessoal do Japão, bom dia, boa noite para o pessoal do Japão. Eu estava dando uma passada aqui no negócio que eu tinha que dar uma olhada, que é outra coisa que vocês pedem muito para falar sobre hernia de hiato e eu vou falar outro dia, porque tem muito tempo que eu não falo sobre essa questão de refluxo, azia e coisa e tal, que é uma queixa muito grande que vem nos consultórios. E uma outra coisa é que muitas pessoas hoje, no dia a dia, sentem essas dores no calcanhar, no pé, aquela dor que dá tipo uma fisgada, que quando você pisa, literalmente parece que está enfiando um prego embaixo do pé e dá uma fisgada e você não consegue nem apoiar o pé, né? E a maioria das pessoas não sabe nem o que é, não tem nem ideia e por que isso acontece, tá? Então, assim, eu já cheguei a fazer uma live, eu acho, em casa um dia. Bom dia. Já cheguei a fazer uma live em casa um dia sobre isso e eu estava lá, mostrei um exercício que funciona muito bem para isso. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, eu não sei quantas pessoas fizeram ou quantas não fizeram. Eu sei que várias que fizeram o que eu disse e estavam já fazendo, já conseguiram melhorar horrores com isso. porque o esporão de calcâneo, ele tem duas bases muito fáceis que eu vou explicar aqui e que elas ajudam muito a parar esse crescimento, entendeu? E parar essa sintomatologia, porque quem tem esporão de calcâneo sabe que ele fica indo e vindo direto, né? Doutor, essa dor é por conta do sobrepeso? Vou abordar tudo isso daqui a pouquinho, tá? Enquanto isso, quem estiver aí já vai compartilhando com o pessoal, convidando o povo. Enquanto eu só abro aqui um negocinho que eu estou abrindo as imagens que eu vou mostrar para vocês hoje. Ó, uma é essa aqui, ó. Isso é um esporão, tá vendo? Isso aqui é o famoso esporão de calcâneo. Na verdade, o nome disso se chama osteófito. Esse osteófito aqui, ó, tá vendo? Esse osteófito aqui é um ligamento, ligamento calcâneo aqui, que está calcificado. Calcificado. E aí, quando calcifica esse ligamento, Um ponto de irritação ali, tá? E o que acontece? Bom dia. E aí, o que acontece? As pessoas ficam... A maior queixa delas é a seguinte. Doutor, Vira e mexe eu tenho um esporão. Ele vai e volta, ele vai e volta. Todo dia, De tempos em tempos ele vem. Por que que ele não fica sem nada, tá? Por que que ele não vem e vai embora de uma vez? Ou então, por que que ele só melhora Quando eu parei de usar rasteirinha, tá? É... E por aí vai. Por que que eu vou explicar isso? Porque a maioria das pessoas fala assim. Se você tá com esporão, Para de usar rasteirinha que vai dar tudo certo. Porque é um raciocínio errôneo, tá bom? É um raciocínio errôneo. O que tá fazendo você ter o esporão É a falta de maleabilidade Dos tecidos abaixo, na planta do pé. Entendeu? É... É isso aí, ó. Exatamente. Por que? Raciocina da seguinte forma. Como é que eu vou pegar e mostrar isso pra vocês? Vou desenhar aqui que vai ser mais fácil. Ó a canetinha de osso que eu ganhei dos meus pacientes. Resquício dos meus pacientes que só me buscam por dor. Deixa eu desenhar aqui. Fazer um desenho bem feinho aqui pra vocês. São muitos ossos no pé. Eu vou fazer um bloco aqui pra tentar ajudar, tá? Bom, o pé tá aqui, certo? Vocês conseguem ver, né? O pé tá aqui. Na hora que você tem o esporão Ele cria isso aqui, certo? Tá bom? O esporão é aqui. E normalmente Quase cinquenta... Olha, arriscando forte Quase cinquenta, oitenta por cento das vezes A pessoa que tem esporão de calcânio Ou já teve Se fizer o que eu vou falar aqui agora Vai falar do tomeu dói Se você pegar essa região aqui do seu pé E palpar ela assim, ó Com uma pinça Certo? No calcanhar de Aquiles ali No tendãozinho de Aquiles, não tem? Aqui atrás, naquele tendão lá atrás Aperta ele Cruza a perna E aperta ele bem forte Você vai ver que vai doer Certo? Vai doer E na hora que isso dói Eu tô só explicando isso Por quê? É muito importante que você entenda Que esse quadro inteiro aqui Tudo tem correlação com o corpo como um todo Quem aí já teve esporão de calcânio Aperta essa região pra você ver Pega o polegar assim, ó E aperta assim, ó Cruza a perna E aperta Pra você ver o que acontece Exatamente, Lana Isso, ele viu o vídeo que eu tava de bermuda em casa, não foi? Que eu fiz um vídeo de bermuda em casa E expliquei Dói e arde Mais alguém apertou aí? Ó Do Carmo Dói e arde Dói, né? Todo mundo, aperta lá Vai me pegar Deixa eu pegar aqui minha perna Que vai dar certo Vamos lá Deixa eu pegar aqui, ó Vai pegar o pé dessa forma Aqui, ó E apertar aqui Com força Assim, ó Ó Não tem que ter dor Tá? Não tem que ter dor Apertaram? E aí? O que acontece? Eu vou te dizer uma coisa Se doeu em você Você provavelmente tá inflamado Tá? Provavelmente tá inflamado Ah, doutor, eu tenho que tomar um inflamatório Não Você tem que começar a se movimentar As suas fáceas estão aderidas O que que é isso? O tecido que permite deslizar entre um músculo e outro tá agarrado E isso gera essa inflamação E aí vai o grande bônus Não existe uma pessoa com esporão de calcânio Ou pelo menos, pra não ser tão arrogante Não é o não falar que não exista É muito raro existir uma pessoa com esporão de calcânio E com um bom alongamento E uma boa flexibilidade de membro inferior É muito raro E aí o que acontece? As pessoas que tem dor rotineiramente Quem já teve esporão Se apertar, vai ver que vai doer Entendeu? A não ser que faça bastante alongamento Entendeu? Por quê? Se você não teve dor nessa região Ótimo, bacana Isso quer dizer que sua chance é bem menor de ter E como que você consegue reverter? Se o esporão de calcânio é uma deposição Vamos lá É um depósito de cálcio Num ligamento que não precisava de ter cálcio Seu metabolismo do cálcio tá errado Assim como ele tá depositando ali Ele também tá depositando na sua artéria Ele também tá depositando Às vezes no seu cálculo renal Ele também tá depositando em outros locais Porque provavelmente você tem uma baixa de vitamina D Provavelmente você não tá usando vitamina K2 junto Provavelmente você não tá fazendo uma alimentação anti-inflamatória Muito provavelmente você tá fazendo uma alimentação ácida E aí eu falo pra vocês Como que a gente consegue mudar isso? Bom, a primeira parte Da suplementação Da alimentação Busque o seu médico pra ele fazer essa orientação inicial Se precisar ele vai te mandar pro nutre Ou então tira a porcaria da sua vida É muito mais fácil Tira refrigerante Tira bebidas Derivadas de leites E por aí vai E derivados Trigo E por aí vai Que derivados Porque é tudo besteira Tira Bebidas gaseificadas E tenta comer comida de verdade Primeiro ponto A alimentação mais anti-inflamatória Com muito verde Com muita fibra Pra desinflamar o intestino Tá? Então vamos lá Qualquer processo de dor no corpo Quem aqui já teve dor de coluna? Coloca aí Quem aqui já teve dor de coluna? No ombro não é denominado esporão no ombro No ombro é denominado síndrome do impacto Que eu posso falar outro dia Tá bom? Depois eu posso falar outro dia sobre isso Tá? Então Vamos lá Quando você tem essas dores em vários locais Também 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 E aí Exatamente A osteopatia Ela é a única forma Que vai abordar você como um todo Ela vai te avaliar Da cabecinha até o pé Um osteopata que preste Se você foi num osteopata Que não avaliou você da cabeça ao pé Sai correndo Porque não presta O osteopata não trata paciente Sem avaliar ele inteiro Aprende isso Tá? Primeiro Achar osteopata é difícil E depois que você acha Você tem que ser avaliado o corpo inteiro Se não avaliou seu corpo inteiro Sai correndo Não presta Segunda coisa As correlações O corpo funciona como um todo Funciona como um todo Ou seja Por que que é importante Vocês viram que eu citei Que pra ocorrer uma inflamação Uma formação do esporão Você tem um processo inflamatório Esse processo inflamatório Ele tá em todas as fáceas E a sola do pé Tem isso aqui Vocês tão vendo? Aqui a fácea plantar Tem músculos que passam aqui embaixo Várias coisas E quando isso tá agarrado Ele começa a atritar E gera dor E essa dor Irradia Por toda essa região Tem gente que só tem dor Deixa eu ver se eu acho Uma caneta de outra cor Aqui, gente Ah, tem na outra sala Pera aí Um minuto Já vem Vou deixar vocês aqui Vendo Ouvindo o Ney Deixa eu aumentar aqui o bichinho Já volto Pronto, voltei Bom, eu não fui pela escola de Madrid Então eu não posso falar Que quem tá lá é melhor Meus pacientes nunca se queixaram Então vamos lá É... Seguindo em frente Se você pensar Nisso aqui É um contínuo Certo? Alguns pacientes Só vão ter dor Nessa área Alguns Nessa área Alguns só tem dor Pericalcânio Outros tem dor facial Entendeu? E aí Ou do arco Que o plano é chato Então presta atenção Quando a gente pega Um paciente Que tá com dor Nessa região Uma outra coisa Que a gente tem que atentar É que Todo o pé Do rapaz Todo o pé Não só o pé O conteúdo Como se olhar o pé Como uma parte do corpo Se o pé tá inflamado Não adianta O corpo tá inflamado Todo o corpo Vai tá inflamado Ops Ó Ficou meio errado aqui Mas tá beleza Então assim Entendam que Quando Você tem um local Do seu corpo Que tá todo inflamado Isso quer dizer Que seu corpo Como um todo Tá em estado De alerta Inflamatório Sempre E aí Entendam o seguinte Uma das pessoas Que colocou Eu acho que foi comentário Deixa eu ver Foi ontem Eu vi hoje Doutor Eu ia operar a coluna Perdi tantos quilos Vou falar pro meu ortopedista O que aconteceu Obrigado O milagre veio daí Entendeu? Por quê? Vocês tem que entender Que Quando o sobrepeso No pé É muito alto Isso gera muito problema E o pé Ele é uma estrutura De amortecimento Ou seja Sabe aquelas pessoas Que são totalmente Duras Do pé dela Que nunca anda descalço Que nunca tem Consegue mover o pé Não consegue nem dobrar o pé Vamos supor Vamos lá Se a pessoa pegar O próprio pé Tá aqui ó Certo? Pegou o pé Tem pessoa Quantos aí vão conseguir Fazer isso aqui ó Dobre o pé aí vocês Desse jeito Puxa os dedos pra baixo Assim ó Vê quem consegue Puxa pra cima Vê quem consegue Torce Torce o pé Torce o pé O pé Ele foi feito Pra ser maleável Se o seu pé Não move Se o pé Não move Você não vai ter Distribuição Correta de carga E vai haver Sobrecarga Sobre alguma estrutura Por isso que É necessário Se mover o pé Por que que todo mundo Adora massagem do pé? Porque além de ser Todos os pontos De dor Do corpo inteiro Ser representado aqui O pé da pessoa Também Ele Refere O que? Quantos aí vão apertar Aqui? Aperta com força Assim igual eu tô fazendo Ó Com força Aperta Quantos vão sentir dor Aperta com força Em outra região O pé das pessoas É muito dolorido E de acordo com a reflexologia A gente tem correlações Do corpo inteiro no pé Do corpo inteiro Tá? Então O pé da gente Se for olhar Pela medicina chinesa Você tem que trabalhar Entendeu? Você tem que trabalhar ele Primeiro Mobilidade é vida Se o seu pé não move Se o seu pé tem dor Você tem que ir Você tem que começar A mudar isso Tá bom? Começar a mudar isso Andar às vezes na areia Descalço Na praia Começar a andar descalço Em terrenos diferentes Isso vai ajudar O seu dia a dia E sempre buscar A avaliação médica Tá? Então assim Entenda que Quando você tem Esse contato E o seu pé inteiro Tá doendo Você Seu corpo Tá inflamado Ah doutor Por que você falou De tirar o leite? Porque leite é Pro-inflamatório Por que carne demais? Carne demais Em excesso Dependendo da carne Se você não mesclar Pode inflamar Sim Entendeu? Vamos lá Por que não Cortar o trigo? Porque trigo É inflamatório Ponto Então pessoal Vamos lá Entendam Que Pra quem Quem tá aqui pela primeira vez Gente Coloca eu Por favor Fala eu aí Quem tá aqui pela primeira vez? Hein? Quem tá aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui? Ei Kelly Então Pra quem não tá entendendo nada Que caiu aqui de paraquedas É o seguinte Eu já faço um trabalho na internet Há um bom tempo Tem dezenas de milhares de pessoas Que já perderam Dígitos Dezenas de peso Dezenas Dez quilinhos Quinze quilinhos Vinte quilinhos Quarenta quilinhos Só com meus vídeos E eu comento muito sobre Alimentação E que seu alimento Seja o seu próprio remédio E que você Tem que comer comida de verdade E como que isso Desinflama seu corpo E tirar as porcarias Melhora a sua saúde Beleza? Então assim Hoje Pra quem não me conhece Eu já faço muito esse trabalho E quem tá chegando aqui agora Que não segue ainda No Youtube Começa a se buscá-la também Porque lá os vídeos ficam ordenados Vou fazer uma outra pergunta Quem aqui Teve dificuldade Em achar meus vídeos No Facebook já Vídeo antigo meu Quantas pessoas aqui Já tiveram dificuldade Em achar meus vídeos? Várias Eu recebo muita mensagem Todo dia Tá? Quase Agora já tá chegando Quase a 15 mil mensagens Por dia Mas assim É muita coisa Entendeu? Então É E dessas Várias estão falando Doutor onde eu vejo seus vídeos Onde eu vejo seus vídeos Tá bom? É por isso que eu tô explicando Porque muita gente que tá caindo aqui E outra coisa que eu peço a vocês Tá bom? Peço muito a vocês Quem já tá me seguindo há mais tempo Por favor Comente Quando alguém colocar uma dúvida Ou precisar de uma palavra Comenta o comentário da pessoa Que tá precisando Ou disso ou daquilo Porque vocês vão se ajudar Tá bom? Eu sozinho Sou muito pequeno Eu sozinho Sou muito pequeno Pra conseguir ajudar Tantas pessoas A gente tá com 300 mil pessoas Mais de 350 mil pessoas Quase em todas as redes sociais Me seguindo E eu sozinho Não consigo Então Quando alguém vira uma dúvida De uma pessoa Que você sabe qual vídeo meu Remete aquilo Ou ajuda Você vai lá e responde Coloca aquele vídeo Manda ela pro YouTube Tá bom? Por favor Eu preciso que vocês me ajudem nisso Vocês são parte dessa grande família Por isso que eu chamo de corrente do bem Tá bom? E bem-vindo todo mundo que tá aí Então assim Agora Tem Se eu tenho esporão de calcânio E esse esporão de calcânio é reincidente O que que é isso? O que que é reincidente? Ele vem sempre Né? Você tem o esporãozinho aqui Dói às vezes só o calcanhar Dói às vezes tudo isso Dói às vezes só o arco E por aí vai Como que você vai fazer? Se você conseguir uma bolinha de espinho Literalmente de espinho Eu não tenho mais aqui No meu consultório Quando eu era de fisioterapia tinha Deixa eu pegar uma parada legal Que vocês vão gostar de ver Isso aqui É uma ferramenta Tá? Isso aqui é uma ferramenta De diafibrinólise profunda Que que é isso? É pra quebrar fibrose profundamente Tá? E aí o que acontece? Essa ferramenta aqui Que parece um gancho de açougueiro E não é Ela tem uma ponta romba Não fura nem nada Eu pego a fibra e quebro Quando necessário Eu fazia muito mais isso Quando eu era fisioterapeuta Hoje com a parte médica É... Eu uso outras ferramentas além dessa E o que acontece? Quando você pega um esporão de calcânio Se você Conseguir liberar isso Você vai entender Vamos supor Tirei aqui novamente Você tem o pé Certo? Quando a gente faz esse trabalho aqui Simplesmente esse De quebrar Quando você passa o gancho Parece que você tá quebrando Sabe? Aquele biscoito água e sal Que você passa e sai quebrando Craquelando É a mesma coisa E aí Essa região tem que ser trabalhada também Porque muitas pessoas têm dor só aqui E muitas pessoas irradiam pra aqui Diagnóstico diferencial Às vezes a pessoa tem uma dor aqui mantida Que é por neuroma de Morton É um neuroma que dá entre os dedos E aí o tratamento é mais difícil Agora Quem já viu meu vídeo anterior Sabe Que em casa Você pode fazer isso De que forma? Você pega uma bolinha Tá? De tênis Não pode Aquela bolinha dura de cachorro Ou uma bolinha de espinho Bem dura E pisa nela Nessa região E nessa região Se você começar a fazer isso Tá? A dor do pé vai resolver Mas prestem atenção Resolver a dor do pé Não é Não é E nunca foi a prioridade Tá? A prioridade Instantânea é essa Eu tenho que reduzir minha dor, doutor E o tratamento convencional médico É qual? Quando a gente tem Alguns trabalhos podem ser feitos Tem um aparelho de ultrassonografia Que faz impacto muito forte Pra quebrar aquilo Você quer ver? Quantas pessoas aqui Que já tem esporão de calcânio Fizeram aquele tratamento Com vibração Onda de vibração Sobre o local Pra quebrar o esporão Hein? Quantas? Fala aí pra mim por favor Alguém já fez? Não Laranja você vai estourar Você vai apoiar seu peso inteiro sobre ela A bolinha dói muito A bolinha dói muito Entendeu? Então assim Paulo te mandei o convite hoje Paulinho entrou O doutor Paulo tá aí na live Já te mandei o convite hoje Pra uma live hein Paulo Pra gente fazer junto pro pessoal Então assim Isso Ótimo Pode ser com rolinho também Tá? Então assim Entendam Que quando a gente tem Esse tipo de dor Constante e crônica no pé Seu corpo tá todo inflamado Então Não menospreze o que você come Pequeno gafanhoto Pois Se você tá comendo errado Se você tá dando leitinho Pro seu filho de manhã Que tá cheio de catarrinho no nariz Catarro no peito Alérgico com aquela ziquezira Que não passa Aquela coceira que não passa Aquela dermatite lá A coceira na orelha Otite Isso tudo Tá? Isso tudo Tem relação Com A parte inflamatória do corpo Como um todo Tá? Então entendam que Quando envolvemos a área de dor O seu corpo está inflamado A não ser que seja só uma causa mecânica Vamos supor O que é uma causa mecânica? Você fraturou o pé E esse pé fraturado Depois que o ortopedista Tentou conciliar a forma A estrutura funcionalmente Gera uma compressão E tá comprimindo Ali você vai ter uma artrose O que for Mas É isso Ou você parar de Mexer ali o pé Entendeu? Então assim O que que eu quero Que fique muito claro Pra vocês É que tudo No dia a dia Precisa ser avaliado Tudo As mulheres que ficam falando Eu parei de usar rasteirinha E melhorei meu esporão Mentira Você não melhorou Como não doutor? Você continua com esporão E continua com a rigidez da fáscia Como assim? Se você não faz É isso aqui Com a rasteirinha Você faz esse ângulo 90 graus Com a anabela Você fica assim Então raciocina A tensão que existe aqui Na rasteirinha É muito maior do que aqui Não é que você melhorou O esporão É que ele parou De cutucar a fáscia E aí O que aconteceu? Qualquer momento Você vai ter Em qualquer momento Você vai ter Novamente sua crise Porque você não resolveu A causa Gente O que mais acontece Hoje em dia Pelo amor de Deus É exatamente isso Olha só Você tá com dor Eu vou fazer você Parar de sentir dor Eu não tô nem aí Pra causa não Por favor Eu vou fazer você Parar de sentir dor Porque eu não tenho Como resolver isso Isso É uma área Que vai além Somente da ortopedia Da fisioterapia Da osteopatia Um paciente inflamado Se ele ficar fazendo Osteopatia a vida inteira Ele não vai melhorar Se ele ficar fazendo Ortopedia Tomando remédio A vida inteira Ele não vai melhorar Ele vai fazer terapia De onda de choque E vai voltar A ter o mesmo problema Porque o metabolismo De cálcio Tá errado Vocês estão entendendo? Então assim A gente precisa De ajustar O metabolismo De cálcio Precisa de ajustar A parte Cinesiológica Que que é isso? Do estudo Do movimento Do paciente Precisa de ajustar A movimentação Intraarticular Para daí Conseguir liberar Esse paciente E antes de qualquer coisa Eu vou te perguntar O seguinte Quantas pessoas Que estão aqui Que tem esporão E que estão acima do peso Hein? Quantas das pessoas Que estão aqui Com esporão Estão acima do peso Coloca eu Por favor Tá? Porque Atenção O paciente Que está obeso Infelizmente Meus amores Se vocês estão Gordinhas Vocês estão Inflamadas Gordura É inflamatório Gordura Corporal É inflamatório Principalmente A visceral Tem um vídeo No youtube Que eu E o doutor Paulo Fizemos De uma hora De duração Sobre a gordura Que mata Vejam Entendeu? Vejam Assim como A dor do esporão Tem relação Com a dor Da coluna Também pode ter Relação Com a dor Do corpo Por Paciente com fibromialgia Paciente com fibromialgia É um paciente Que está Inflamado É um paciente Com deficiência De vitamina D Eu nunca vi um paciente Com fibromialgia Sem deficiência De vitamina D Eu nunca vi um paciente De fibromialgia Sem limitação Corporal De movimento É um paciente Que tem problemas De correlação Com o corpo dele Como um todo Tá? Olha lá Quantas pessoas aí Estão falando eu Estou acima do pé Estou acima do peso E estou com dor no pé Entendeu? Então assim Isso é muito importante Tá? E E a gordura hepática A gordura do fígado A gordura visceral Que o fígado É uma das vísceras Você não tem só em volta Do fígado não Você tem Fígado Do coração De vários órgãos E vísceras Tá bom? O fígado É um marcador Vamos jogar dessa forma Quem tem esteatose hepática Tá? Esteatose hepática Ela é um alto índice De gordura visceral E o fígado É uma usina metabólica Se ele está começando A travar Você pode ter certeza Que seu corpo não está legal Você pode ter certeza Que você está inflamado E é possível sim Com acompanhamento Reverter casos de esteatose Com mudança comportamental Suplementação E às vezes Vai ter que usar medicação Às vezes Às vezes Não é sempre E suplemento Não é medicação É diferente Remédio é remédio Suplemento é suplemento Vocês estão entendendo, gente? Então O porquê disso tudo Que eu abordei até agora Quem aqui Quem aqui Já está inscrito Lá no YouTube Faz um vídeo Falando sobre Artrite reumatóide Vou fazer sim É muito vídeo, gente Que vocês me pedem É muito vídeo E é pouco tempo E é uma pessoa só Graças a Deus O número de médicos Que está tentando ajudar Está aumentando Pessoas nessa corrente do bem Pessoas que estão pensando Dessa forma Está aumentando Tá bom? Então, gente Fibromialgia, gente Tem que ser bem acompanhado Por um bom médico E por alguém Que seja Tenha uma boa vivência Em fisioterapia Para cuidar Tanto da parte De A a Z Não adianta você só olhar A parte metabólica Que talvez não resolva Não adianta você só olhar A parte Da Parte física Que talvez não resolva Você tem que correlacionar As duas casas Tá? Tanta parte alimentar Tanta parte hormonal Tanta parte De atividade física E de dores Entendeu? Tá? Então, assim É... Eu espero que vocês tenham entendido Obrigado aí Pô Oito da manhã Chegamos a mil e Cem pessoas Na live E quem estiver aqui Estiver gostando Estiver gostado Compartilha, por favor Convida os familiares Quem está aqui pela primeira vez Também Convida Vem para essa família enorme Que a gente está emagrecendo O Brasil inteiro Minha meta é emagrecer Um milhão de pessoas Até 2020 Só que para eu fazer isso Eu preciso de vocês Esse final de semana Eu concretizei ainda Mais um passo para isso Entendeu? Graças a Deus E quem estava me acompanhando Soube de algumas coisas Vi algumas imagens Mas nem entendeu o porquê Mas vai entender logo, logo E o quanto antes Vai sair algumas surpresas Para vocês E eu acho que Eu estou tentando fazer Um ajuste no site De quantos quilos As pessoas estão perdendo Elas vão poder mandar Os depoimentos E a gente vai jogar O peso lá dentro De quem nem me conhece E já está perdendo peso É mágico isso Eu só tenho a agradecer Cada um de vocês Pode Olha aí Dor no corpo Dor pode ser ácido úrico Pode Tem uma dor muito forte No primeiro dedão Que é podragra É por ácido úrico Podragra o nome É gota Pode dar em qualquer articulação Mas é outra live Outra conversa Tá bom? Então assim gente Como está o canal Tá ótimo Eu acho que deve estar bom O pessoal está gostando Cada vez cresce mais gente Então assim Todo mundo que está aqui Gostou? Compartilhe os vídeos Manda para o próximo Vai no YouTube Começa a seguir Vai no Instagram Que aí vocês vão estar Sabendo de tudo O que está acontecendo Tá bom? Mais uma vez Um beijo no coração Deus abençoe cada um E aí a gente vai se vendo Todos os dias aí Quando der na live Tem dia que eu faço Tem dia que eu não faço Agora eu estou tentando Fazer no horário da manhã Mas o melhor horário Que o pessoal está mais calmo É de noite Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo no coração Tchau gente